Gente, estamos aqui começando o nosso primeiro vídeo desse canal de vlogs novos. O que você acha que vai acontecer aqui? É isso que vai acontecer aqui. Ai meu Deus. Que belezura, né? Muita felicidade. Muita felicidade. É, felicidade. Gente, e se esse canal em uma semana bater mil inscritos, nós vamos fazer um desafio que vocês vão deixar nesse comentário desse vídeo aqui. Quem tiver mais like no desafio, a gente vai fazer, hein? Seja também pulando de uma ponte, andar de cueca na lua. Seja coisa mais leve, entendeu? Então, se em uma semana a gente vai ter mil inscritos, a gente vai fazer uma maluquice aí, uma loucuragem. Uma o quê? A gente? A gente. Eu e tu. Você, né? Ela vai fazer e eu vou fazer, entendeu? Então tem que ser dois desafios. e eu vou pra casa. Você quer fazer um salve-se? Não. Então eu desafio. Gente, então já se inscreve, já deixa o like, deixa um comentário aqui nesse vídeo agora, meu parceiro. Beleza? Tamo junto, é nóis. Então até os próximos vídeos, até os vlogs. E é nóis. E aí? E aí? E aí? E aí?